Mas o que as mulheres querem é o DJ que é pro xicudo Esse é o DJ KS, porra Esse é o coiote dos fluxo, tá? Respeita a vida A base foi liberada, já dei o convoque nela De quatro que ela rebola e o bonde encrava nela Vem, 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 moleque tu se envolve A de 15 também foge, a de 16 já foge Pra mulher que tá solteira, o bonde te dá sacoia A de 15 também foge, a de 16 já foge A de 16 já foge, a de 16 já foge Encostar a buceta, neta, neta DJ tá tolta, tocando e vai te botar pra encostar Bota, 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 b DJ que é prostituto Esse é o DJ KS, porra A base foi liberada Já dei o convote nela De quatro que ela rebola E o bonde encrava nela Vem, 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 vem Mulher que tu se envolve A de 15 também foge A de 16 já foge Pra mulher que tá solteira O bonde te dá sacoja A de 15 também foge A de 16 já 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 foge Você tá mal DJ tá tocar tocando e vai te botar pra encostar Cora pra encostar Se eu não classear, peito respeita, véi.